Vocês não imaginam o que tem dentro dessa caixa. Tá, todo mundo sabe o que é boneca. Deixa eu contar como essa caixa chegou até mim. Eu recebo muitas mensagens perguntando se eu recebo bonecas como doação. A pessoa fala que tem algumas, etc. E eu sempre respondo que sim, eu recebo. E eu peço foto das bonecas, né, pra ver. Só que a conversa sempre para aí. Porque a pessoa nunca manda foto da boneca. Mas dessa vez, essa seguidora mandou. E eu não tava acreditando que era real até a caixa chegar. Vamos abrir. Ela mandou uma cartinha muito fofa pedindo pra eu cuidar bem delas. E olha o tanto de diário que veio junto. Deve ter de todas aqui. Além dos pentes, o tanto de suporte que ela mandou. Incluindo haste, base e garrinhas, que são o mais importante. Olha o saquinho cheio, com os acessórios separados. É uma organização tão reconfortante. Eu ia tirar as bonecas. E eu precisei tomar uma água. E eu não tô mentindo se eu disser que minha pressão baixou. E vamos lá. Draculaura Fright Camera Action. Muito linda. Com a bolsinha. Que gracinha. A próxima é a Cleo Fright Camera Action. Gente, o rosto dessa boneca. Sem palavras. E ela também tem a bolsinha. Eu também recebi a Toralei Goose Sport. Que tem a bolsa de educação física com a bola dentro. Também veio a Claudine da mesma coleção. E eu não sabia que era uma boneca tão bonita. Que tem luva, bastão e bola de beisebol. Eu não acredito que eu ganhei a Esquelita Art Class. Ela é muito fofinha. E a escultura dela roda. Essa daqui eu tava cogitando comprar. Mas eu nunca achava no bom estado. E essa Didi tá perfeita. Com as duas bolsinhas. Olha que boneca bonita. Também veio a Viperine, Elizabeth, Claudia e Honey. A coleção de Fright Camera Action completa. Deixa eu botar elas no suporte. E sério, elas tão no estado de muita conservação. O blazer da Claudia não tem um amassado. E sim, elas têm os acessórios. Todos os acessórios. Eu tô chocado com o quão bem cuidada elas foram. Também veio a Abby Art Class. Que eu falei com vocês esses dias nos stories. Que era uma boneca que eu super teria. E agora eu tenho. Que boneca perfeita. A Operetta é a minha primeira Freak Fusion de caixa pequena. E eu amei essa máscara que é um brinco. Eu tô cogitando colocar na minha Operetta básica. Com as duas barbatanas na perna. A Laguna Freight Camera Action também veio. Pra ficar juntinha da Cleo e da Draculaura. A Frank e a Claudine 13 Desejos. Eram bonecas que eu nunca esperei nada delas. E essa é a primeira vez que eu tenho ela em mãos. E meu Deus. Elas são muito detalhadas. Desde os tecidos. Até nas lâmpadas que elas vêm. E pra receber essas duas últimas. Eu tive que colar dois suportes que eu tinha. Que estavam quebrados. E sem dúvidas. A Vênus e a Rochelle são as que eu mais tô chocado. Porque durante muito tempo eu quis elas. Mas sempre que eu achava, faltava. Ou algum acessório, pulseira, brinco. Ou suporte, diário. Ou quase sempre faltava bolsa. E essas daqui estão completinhas. Até com metalizado da roupa intacto. Pra ser bem sincero. Eu ainda tô sem acreditar que eu recebi essas bonecas. Porque é muito gratificante saber que uma pessoa acredita tanto em mim. A ponto de me confiar as bonecas dela. E Vi, você pode ter certeza que eu vou cuidar muito bem delas. Muitíssimo obrigado por confiar em mim. E agora eu tenho mais 17 filhas pra cuidar. E vai ser um prazer enorme poder mostrar a restauração de cada uma delas pra vocês. Vocês viram que eu recebi uma caixa com 17 Monster High. E elas tão precisando de uns reparos. Eu queria muito começar arrumando alguma das três desejos. Mas elas tem muita cola no cabelo. E essa hora da noite não tem como eu comprar o removedor. Então tem que ser uma boneca que não tenha cola no cabelo. Ou que não tenha tanto. A Elizabeth tem. A Vipirine tem. E eu acho que a Didi não tem. Então vamos nela. Olha que massa. O cabelo dela dividido em duas cores. Eu comecei tirando todas as roupas e acessórios que ela vem. E guardando dentro desse potuxo. E eu decidi deixar o elástico na cabeça dela. Pra não misturar as duas cores do cabelo. Além do cabelo. Ela também tá precisando de uma limpezinha no rosto dela. E tá bem sujinho. E eu espero que saia. Levei ela pra pia e já molhei o rosto dela. E com uma escova de dente e detergente. Eu comecei a esfregar a sujeira da cara dela. Passei um champuzinho e um condicionador. Pra tirar a poeira do cabelo dela. Enxaguei. E aí peguei a água quente. E comecei a mergulhar a cabeça dela. Pra começar o processo de alisamento do cabelo. Mas aí com o calor. O elástico que prendia o cabelo dela estourou. E aí eu tive que amarrar com barbante. E terminei jogando água quente por cima da cabeça dela. Enquanto ela seca. Tá vendo esse dourado da blusa dela? Com uma tinta dourada e um palitinho de dente. Eu vou retocar as partes onde o dourado saiu dessa blusa. Depois que ela secou. Eu peguei ela. E comecei a refazer o penteado dela. E ao invés de botar elástico. Eu tô usando uma linha de costura preta. E dando várias voltas pra ficar bem presinho. Porque com a linha de costura. Eu tenho certeza que não vai estourar. Depois eu comecei a colocar as roupas. E os acessórios originais dela. E esse foi o resultado. Ficou um cabelo bem desembaraçado. E eu fiz essas duas pontinhas aqui do lado. Pra ficar bonitinho. Vista de frente. Sabe? Uma coisa meio estérica. O rosto dela ficou limpinho. Igual nova. Eu tô apaixonado por essa boneca. E agora eu tenho duas versões da Didi. A básica. E a New Scare Master. Uma já foi. Agora faltam 16. Quem vocês querem que seja a próxima? Comprei o removedor. Agora eu posso arrumar as mais brabas. Então vamos de frente. Olha a situação desse cabelo. Jesus. Pura cola. Tirei todas as roupas e acessórios dela. E guardei pra não perder nada. Tirei também o elástico que prendia o cabelo dela. Tá tão ressecado no tempo tadinho. Que virou uma coisa só. O rosto dela tá bem sujo. Pior do que o da Didi. Aí eu trouxe ela pra pia. E com uma escova de dente e detergente. Eu vou esfregar a sujeira do rosto dela. Isso é satisfatório num nível. Eu consegui o removedor. E ele tem um cheiro muito forte. E eu só continuo usando ele. Porque ele foi o único que deu certo pra mim. Aí eu passo ele no cabelo da boneca. E deixo ela de molho nele um tempinho também. Aí eu uso detergente, shampoo e condicionador. Pra tirar esse mau cheiro do cabelo dela. Sério galera, é um cheiro forte de verdade. Se você for criança, não mexe com isso não. Depois de tudo limpo, tá na hora de alisar esse cabelo. Peguei a água quente. E mergulhei a cabeça dela pros fios já irem se alinhando. E eu sempre finalizo jogando água quente por cima da cabeça dela. E eu resolvi deixar ela secando com um boné. Pra ver se deixa a franja bem baixinha. E depois de seco, eu trouxe ela pra mesa. Tirei o boné. E comecei a colocar todas as roupas e acessórios de volta nela. Lembra que aquela lâmpada que ela veio tava com a alcinha quebrada? A gente vai resolver isso agora colando ela. Peguei a cola que tava na geladeira. E colei a alcinha na esperança de ficar colado. E ela ficou assim. Ter usado o boné ajudou muito pra deixar ele bem baixinho. E eu amei o resultado. Eu não dava nada pra coleção Três Desejos. E agora simplesmente eu quero todas. Por favor, não me matem por não ter feito o penteado original. Mas é que ela ficou tão garotinha assim, com ele solto. Com essa franjinha curta ainda, bem urias. Depois eu dei uma alinhada nos fios. E olha o antes e depois da limpeza na cara dela. E eu tô apaixonado nessa boneca, essa é a verdade. Duas de 17 já foram. Quem vocês querem que seja a próxima? Vocês tão pedindo tanto pra eu deixá-las bonita logo. Que hoje a gente vai de Cleo e Elizabeth. Trouxe elas pra mesa e já peguei o potinho pra guardar as roupas e acessórios das duas bonecas. E eu decidi deixar esse lacre que prende esse acessório na cabeça da Cleo. Porque depois é só eu encaixar ele de volta. Tirei botas, brincos, roupas. E é por isso que nenhum colecionador gosta dessas alças transparentes. Porque com o tempo elas ficam assim. E você sabe que o cabelo de uma moleca tem cola quando você mexe nele e fica essas mechas grudadas, sabe? Você não vê os fios separados. E o cabelo da Elizabeth tá lotado de cola. O da Cleo não tem quase nada. Mas antes de fazer qualquer coisa, a gente precisa tirar a cola da cabeça delas. E dar uma lavadinha nesses rostos também. Vambora. Trouxe elas pra pia. Molhei. Com detergente e uma escova de dente, eu esfreguei a poeira da cara dessas duas. Enxaguei. E já trouxe o removedor pra tirar a cola do cabelo delas. E sim, eu preciso usar máscara e luva porque ele é bem forte. Aí eu passo no cabelo e deixo um pouquinho de molho pra remover todo o grude que haja. Depois eu lavo o cabelo com detergente e esfrego bastante pra deixar bem cheirosinho. Aí eu tô vendo se tá com cheiro de removedor. E não tá. Aí terminei de lavar o cabelo das duas. E elas precisam secar. Então eu deixei secando. O que mais tá me pegando nessas duas é a franja delas. Por isso eu trouxe as duas juntas. Nas duas, a gente vai precisar botar canudo na franja de rolinho delas. Depois de secas, eu trouxe elas pra mesa. Na Cleo, a gente vai enrolar as mechas do cabelo dela. Não com a intenção de cachear ele. É só pra fazer umas curvas. Pra ela ficar bem parecida com o protótipo dela. E nela e na Elizabeth, a gente vai botar canudo na franja. Pra ela ficar bem redondinha e bem arrumadinha. E na Elizabeth, eu amarrei essa corda. Pro cabelo dela pegar esse formato curvo que o protótipo dela tem. Depois das duas, com os canudos postos, eu pervi a água. E antes de jogar água nelas, eu mergulho elas na água quente pra já ir aquecendo. Aí fico segurando um pouquinho, cada uma com a cabeça mergulhada. Na Elizabeth, só a franja. E na Cleo, a cabeça toda. E depois finalizo com a água por cima. Agora é deixar elas secarem e arrumar elas na parte 2. E agora que elas estão secas, vamos finalizar elas. Trouxe as duas bonitas pra mesa. E a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar todas as roupas, sapatos e acessórios de volta nelas. Antes de tirar os canudos e grampos. Por que você vai colocar as roupas antes? Porque se eu tirar os canudos, ajeitar o cabelo delas e colocar as roupas, eu posso acabar desmanchando o formato do cabelo delas. Pode enganchar em algum fiozinho e bagunçar a mecha toda. Então pra não correr esse risco, né? Depois de tudo colocado, eu comecei a tirar os canudos e grampos. Primeiramente da Cleo, porque ela tem vários, né? Tira primeiro os grampos, depois a capa do canudo e aí sim o canudo. Tirei de todo o cabelo dela e vim com um gelzinho nas pontas pra deixar ele bem... E eu tive que cortar o lacre. Porque eu não consegui encaixar esse acessório belíssimo de volta nele. Aí eu vou usar um alfinete pra prender ele no lugar. E depois dele encaixado, eu já posso tirar os canudos da franja. Também dei um toquinho de gel, cortei os fiozinhos que estavam pra fora. Tirei também os grampos e canudos da franja da Elizabeth. Dei uma moldadinha com gel em volta do cabelo. E ela ficou assim! A cabeça dela ficou bem redondinha, igual a foto que eu mostrei. Ficou exatamente do jeito que eu tinha imaginado. A franja ficou certinha! Agora olha o da Cleo. Ela é muito queen! As mechas com as pontas todas enroladinhas. Essas pontas aqui são duas mechas que eu abri daqui da parte de trás do cabelo dela. Pra quando ela ser vista de frente, não ficar nenhum espaço em branco, sabe? Faltando cabelo. Sério, que gracinha! Olha o antes e depois da limpeza no rosto delas. Agora 100% limpas. E sem cola no cabelo. Elas podem se juntar às que eu já arrumei. E das 17 que eu recebi, eu já arrumei 4. Quem dessas aqui vai ser a quinta? Das 17 Monster High que eu recebi, a gente vai arrumar a Abby e a Esquelita. A Abby tá com o rosto bem sujo, com muita cola no cabelo. E é tanta cola que chegou até a amarelar a testa dela. A Esquelita também tá suja aqui na testa e embaixo da cabeça. Olha isso! Aqui ela usa um vestido, então fica coberto. Nos pés, os sapatos também cobrem a pele. E essa parte da perna, que é a única parte que fica exposta, tá muito suja. Esse acessório da Abby também tá muito amarelado. Até dentro dele. E o vestido tá com muita poeira. Eu sei que parece não ter solução, mas a gente vai restaurar elas. Tirei todas as roupas e acessórios. E cortei esse lacre que prendia o óculos na cabeça dela. Tinha até elástico seco. Aí trouxe elas pra pia. E com uma escova de dente e detergente, a gente vai esfregar toda a sujeira do rosto e do corpo delas. Esfregar também, dentro e fora, do acessório e do vestido da Abby. Aí eu botei a luva, porque como eu mostrei, a Abby tá com muita cola no cabelo. E a gente vai tirar ele pra ele ficar bem soltinho. Daí lavei o cabelo das duas com shampoo e condicionador. Mas o da Abby eu tive que lavar duas vezes pra tirar o cheiro do removedor e deixar ele bem cheirosinho. E pra deixar o cabelo delas bem uniforme e pra tirar todas as marcas de elástico, a gente vai usar água quente no cabelo delas. Aí eu joguei na cabeça das duas. Jogando sempre de cima pra baixo, pra já ir abaixando a raiz dos fios delas. E deixando a água quente escorrer por todo o cabelo. Quando tudo estiver seco, eu volto pra gente finalizar elas. Depois que elas secaram, eu trouxe elas aqui pra mesa. E começando pela Esquelita, fui penteando o cabelo dela. Pra gente refazer o penteado dela. E eu vou usar linha de costura pra prender ele. Porque diferente do elástico, eu posso escolher a cor pra ficar bem disfarçado. E a linha não corre o risco de estourar com o tempo. Então é mais seguro fazer com ela. Aí eu cortei o excesso de linha e de fios de cabelo da cabeça dela, que estavam muito grandes. A Esquelita é um esqueleto. E a cintura dela é muito fina. E aí acaba ficando folgado no suporte. Às vezes ela até cai. E pra ela ficar bem presa no suporte, eu vou enrolar uma faixa de tecido em volta dela. Que aí ela fica com a cintura normal pra encaixar no suporte. Aí eu enrolei e dei um nó atrás. E terminei de colocar as roupas e acessórios nela. Quando eu fui vestir a Abby, eu só me confundi nos sapatos. Que não tem muito como diferenciar o esquerdo do direito. Aí botei também o cinto. E penteei o cabelo pra colocar o óculos. E a Esquelita ficou assim. Ela é muito gracinha. Olha o brilho desse cabelo. Ele ficou bem soltinho, tá? Lembra da sujeira do rosto dela? Principalmente do queixo. Agora ela está limpíssima. E com o cabelo e o penteado certinho. Agora olha o resultado da Abby. Ela estava realmente muito suja. Agora o vestido dela está sem poeira. O cinto branquinho. O cabelo soltinho. E o rosto bem limpo. Até o acessório dela ficou branco de volta. E sim, eu limpei até dentro dele, né? Claro. Essa foi uma restauração de respeito. Agora que as duas estão arrumadíssimas e restauradas. Elas vão ficar juntas das outras quatro que eu já arrumei. E falando nelas, seis já foram. Agora faltam onze. Quem vocês querem que seja a próxima? Voltei! Com a restauração das Monster High que eu ganhei. E hoje a gente vai de Claudine Três Desejos. Porque eu já arrumei a Frank dessa coleção. E aí eu finalizo a coleção dela. O rosto dela está bem sujo. O glitter da maquiagem está borrado. O cabelo tem muita cola. E precisando refazer o penteado. Aí tirei todas as roupas e acessórios dela. E guardei nesse potoxinho para não perder nada. Trouxe ela para a pia. E lavei com shampoo e condicionador. E vocês sempre me perguntam qual shampoo eu uso. E na verdade, qualquer um serve. É mais para tirar a poeira do cabelo dela. Aí depois eu vim tirar a cola do cabelo dela. Deixei uns minutinhos de molho. E lavei muito bem para tirar o cheiro de removedor. Aí foi mais shampoo e condicionador. Aproveitei o condicionador para desembaraçar o cabelo dela. Que estava precisando. Enxaguei e vim com água quente para alisar o cabelo dela. E alternando com água fria. E jogando por cima para finalizar. Enquanto ela seca, eu vou restaurar os detalhes do dourado do vestido dela. Com um pincel fininho. Principalmente nessa lua que quase sumiu. Depois de seca, eu trouxe ela para a mesa. Para refazer esse twist que a boneca original tem. Aí amarrei com linha de costura roxa para ficar invisível. Aí comecei a vestir ela de volta. E tirei o glitter que cobriu os cílios dela. Usei pela primeira vez essa mini chapinha para desamassar a ponta do vestido dela. Aí terminei de vestir ela. E esse foi o resultado. Sério, que boneca linda. Os acessórios cromados. Uma saia de três camadas. Os bilhos no cabelo. Belíssima. Eu consegui acertar o glitter. Repintar o vestido dela. Ajeitar o cabelo dela, que agora está soltinho. E refazer o penteado. Agora a minha friend que está em companhia. E das 17 que eu recebi, agora faltam 10. Quem vocês querem que seja a próxima? As próximas a serem restauradas são a Claudinha Toralei. Aí trouxe elas para mesas e meu Deus. O rosto da Toralei está imundo. Até no queixo. A Fran já perdeu as listrinhas que tinha. Aí já tirei todos os elásticos secos dela. A Claudinha está com o cabelo muito bagunçado. E umas manchinhas no sapato. Aí peguei o patuxinho e guardei as roupas e acessórios das duas. E desfiz os penteados delas. Aí levei elas para a pia. Lavei com shampoo e condicionador o cabelo das duas. Enquanto elas secam, eu vou pintar as botas da Claudinha com tinta branca. Para cobrir esses pontinhos pretos. As alças da blusa da Toralei são nesse material que eu odeio. Então eu vou costurar alcinhas novas para a blusa dela. Depois de secas, eu trouxe elas para a mesa. E comecei a refazer o penteado da Toralei. Também vou repintar as listrinhas da franja dela com tinta de tecido preta. Refiz o rabo de cavalo da Claudinha. E nas duas eu amarrei o rabo de cavalo com linha de costura. Porque não estoura com tempo. Aí vesti e fui escolher a pose que elas vão ficar. E elas ficaram assim. Eu aumentei o rabo de cavalo da Toralei porque eu achei que ia combinar. E combinou. As alcinhas deram certinho nela. E as listrinhas ficaram perfeitas. Depois de limpa, eu vi que a maquiagem da Claudinha é belíssima. E eu amei essa pose que eu fiz para ela. Ela tem esse look bem de beisebol, sabe? E agora com o cabelo soltinho. Ela e a Toralei estão prontas para entrar na minha coleção. Aí eu botei elas duas juntas das outras que eu já reformei. E dessas oito, quem vocês querem que seja a próxima? Das 17 Monster High que eu recebi. Vocês escolheram a Draculaura e a Laguna. Então vamos restaurar elas. Trouxe elas para a mesa. E elas também estão com o cabelo lotado de cola. O rosto e o corpo não estão tão sujos. Mas o cabelo está podre. Já peguei o potoxinho para guardar todas as roupas e acessórios delas. E trouxe elas para a pia. Lavei o cabelo das duas com shampoo. E esfreguei toda a sujeira que tinha. Vou esfregar mais um pouquinho. Porque eu sei que vocês adoram ver essa espuminha tirando toda essa nojeira delas. Aí fui no processo de remover essa cola nojenta que tem no cabelo delas. E depois de um tempinho de molho, eu tirei o removedor. E apliquei condicionador para desembarassar o cabelo delas com a ajuda do pente. Tirar os nó, deixar bem soltinho. Aí botei elas para secar. Já secaram. Para eu finalmente cachear o cabelo delas. Aí trouxe elas para a mesa. Dividi o cabelo delas para ficar mais fácil de pôr os canudos. E fui enrolando as mechinhas nos canudos. Na cabeça da Laguna e da Draculaura. Na Draculaura, eu já prendi o cabelo dela e cachei as mechas com o cabelo já preso. Aí elas ficaram nesse estado, cheias de canudo. Duas dona florinda. Aí trouxe elas para a pia para moldar com a água quente. Mergulhei a cabeça delas dentro da água quente. Segurei um tempinho para entrar calor em todas as mechas. E finalizei jogando água quente por cima. Aí botei elas para secar. E eu estou sentindo que o resultado delas vai ficar muito bom. Depois de secas, eu trouxe elas para a mesa. E uma alteração que eu vou fazer é pintar esse colar da Laguna. Porque no protótipo, ele é preto. Mas na versão final, acabou ficando esse azul, que é muito feio. O preto é muito mais bonito. Aí pintei com tinta preta e selei com cola branca. Aí já fui vestir as roupas e acessórios nelas, antes de tirar os canudos. Para não correr o risco de estragar o penteado na hora que eu estiver botando as roupas. Depois de trajadas, eu comecei a tirar os grampos e canudos da cabeça delas. Com muito cuidado para ele ficar bem certinho. E fui definindo as pontinhas com um pouquinho de gel. Aí depois de tudo tirado, estou dando os toques finais. E esse foi o resultado da Draculaura. A franja dela ficou certinha. Sério, nem parece que estava aquele nojo de cola. E os cachinhos do rabo de cavalo, perfeitos. Agora olha o resultado da Laguna. Eu não estava esperando que ficasse tão bom. Porque eu não sou muito fã da Laguna. Mas aqui eu deitei para ela, viu? Atrás eu deixei mais cacheado. E na frente com essas ondas que ficaram divinas. E o colo dela ficou assim, bem mais bonito. Agora a minha Cléo dessa coleção tem companhia. Sério, eu amo esses looks de head carpet, sabe? Agora elas vão juntas das outras que eu já arrumei. E está acabando, hein? Qual dessas seis deve ser a próxima? Vocês votaram na Vênus e na Rochelle. Então hoje eu vou restaurar elas. Essa é a foto de loja delas. Então a gente vai tentar chegar ao mais próximo disso. Aí trouxe elas para a mesa. E já peguei o patuxinho para guardar todas as roupas e acessórios delas. Depois que eu tirei, eu percebi que monas... Olha isso! Tudo bagunçado. Olha o estado da franja da Rochelle. O rosto está com uma poeirinha normal. Mas perto do estado do cabelo delas não é nada. Aí para começar a restauração delas, eu trouxe elas para a pia. Botei shampoo nas duas e esfreguei para tirar a poeira. Aproveitei a espuma e já esfreguei a sujeira do rosto também com uma escova de dente. Depois botei condicionador e vim com muita calma desembaraçando os nós do cabelo das duas. Felizmente elas não têm cola no cabelo, então eu não vou precisar remover. Aí botei elas para secar. Já secaram. Aí trouxe elas para a mesa para a gente enrolar os canudos nelas. Aí dividi o cabelo das duas. E comecei a colocar um canudinho em cada mexinha. Aí fiz questão de fazer bastante mexa para ficar um penteado bem volumoso quando pronto. E depois de colocar trocentos canudos e grampos no cabelo delas, eu trouxe elas para a pia. Peguei a água quente e mergulhei a cabeça delas. Segurei um tempinho cada uma dentro da água quente. Para entrar calor em todas as mechas e ficar um cabelo bem enroladinho. Para moldar bem os cachos. Aí tirei elas da água quente. E agora é esperar secar para a gente ver o resultado dos cachinhos. Depois de secas, eu trouxe elas para a mesa. E eu vi que o delineado da Vênus está falhado bem na pontinha. Então eu já comecei a tirar todos os canudos e grampos da cabeça delas. E já vim com um gel nas pontinhas. Principalmente no cabelo da Vênus, porque a fibra do cabelo dela é péssimo para cachear. Então eu estou achando que talvez a Vênus não fique tão legal. E eu não coloquei as roupas antes, porque elas têm um brilho que sai se você ficar pegando muito. Ou seja, depois eu tive muita dificuldade de botar os acessórios e as roupas. Principalmente o da cabeça da Vênus. Tomando muito cuidado para não desmanchar o penteado. Mas fui colocando todas as roupas e acessórios de volta. Depois disso, eu vim consertar o delineado da Vênus. Com um pincel fininho e uma tinta preta. E deu para ver que eu gostei do resultado, né? Elas ficaram muito lindas. Eu amo essas bonecas, porque elas são bem monstruosas, sabe? A maquiagem super pesada, muito preto. Esse detalhe do rosto e do vestido da Rochelle são tudo... Expectativa é uma coisa, né? Eu estava achando que o cabelo da Rochelle ia ficar um luxo. E o da Vênus ia ficar uó por causa da fibra. Mas foi totalmente o contrário. O da Rochelle ficou ok até, não ficou do jeito que eu queria. Mas eu consegui dar uma disfarçada. E a Vênus ficou chiquérrima. Com as voltinhas certinhas e o cabelo bem volumoso. Além do delineado dela estar completo agora. E eu queria essas bonecas faz tanto tempo. E agora arrumadíssimas. Elas vão ficar juntas das outras que eu já arrumei. Agora só faltam quatro bonecas pra serem restauradas. Quem deve ser a próxima? Eu tô muito sumido, eu sei. Então pra compensar, vamos restaurar o Pereta, Cláudia e Vipirine. A Rony merece um vídeo só dela. Levei as meninas pra mesa. E agora eu tenho um trabalho triplo. O cabelo de todas tá bagunçado. Com muito frizz. Pra piorar, tá com muita cola. Já peguei o potoxinho pra guardar todas as roupas e acessórios delas. Guardando tudo pra não correr o risco de perder nada, né? E agora dá pra ver melhor a situação deplorável do cabelo delas. E também na sujeira que tem na cara delas. Aí levei elas pra pia. E primeiro de tudo, eu vou lavar com shampoo e detergente o cabelo e a sujeira do rosto delas. Esfregar bastante. E aproveitar o condicionador pra desembarassar os fios que tão bem embolados. Aí enxaguei bonitinho. E trouxe o removedor pra tirar essa cola nojenta que tem no cabelo delas. Aí passo, espero um pouquinho pra dissolver bem. E depois lavo muito bem lavado o cabelo delas pra ficar bem cheirosinho. Aí trouxe elas pra mesa. E comecei a dividir o cabelo da Cláudia pra fazer o rabo de cavalo que ela tem. E depois cachear esse cabelo todo. As mechinhas da frente e a parte de trás. Aí fui botando muito canudo, muito grampo, muita beleza. Na Vipirine também vai canudos e grampos. Mas só nas mechas da frente. Eu tava vendo as fotos da personagem. E o penteado real real delas são as mechas da frente enroladas. E o resto do cabelo todo liso. Algumas pessoas preferem cachear tudo. Mas eu quero ter a boneca mais próxima do desenho dela. E na Operetta eu queria muito mudar o penteado dela. Porque eu acho essa mecha pra trás um penteado meio chato. E aí depois de todas as intervenções feitas, eu trouxe elas pra pia de novo. E dessa vez é pra moldar o cabelo delas do jeito que a gente fez lá na mesa. Aí eu mergulho a cabeça delas na água quente. Algumas pessoas me perguntam se isso não faz mal pra maquiagem delas. E até certo ponto eu entendo essa preocupação. Eu também pensava isso. Mas a temperatura que eu uso é bem de boa. Nunca aconteceu de desmanchar a maquiagem só com água quente. E assim, essas bonecas foram feitas pra aguentarem crianças e descabelando elas. Riscando com caneta e jogando de um lado. Uma aguinha aquecida não é tão abrasiva, sabe? Na Operetta e na Vipirine eu finalizei jogando água por cima pra alisar o cabelo delas. Na Vipirine só na parte de trás, né? E depois disso eu botei as três bonitas pra secarem. E agora é esperar elas secarem pra gente finalizar elas. Eu enchi o cabelo delas de canudo. E agora que elas estão secas, eu trouxe as meninas pra mesa. Começando pelo Operetta, eu deixei ela secando com um boné pra ficar com a raiz bem baixinha. Ela vem com essa meia, mas eu acho muito patati patatá. Então eu vou trocar por essa de renda. Na Vipirine eu também coloquei as roupas antes de tirar os canudos dela. E depois de arrumada, eu peguei um gelzinho pra já ir começando a tirar os grampos e os canudos. Aí vim com um gelzinho nas pontas pra ficar bem. Na Cláudia eu já comecei tirando os canudos da parte de trás. Porque o vestido dela tem um brilho que sai muito facilmente. Então se eu botasse o vestido nela e fosse ficar mexendo no cabelo, pode ser que eu estragasse o vestido, sabe? Então depois que eu tirei os canudos da parte de trás do cabelo dela, eu vesti ela. E fui tirar das mechas mais importantes, que são as da frente. E vamos pro resultado. A Operetta ficou assim, com o cabelo lisinho. Eu fiz esse hardness pra ela com fita preta. Botei duas pulseiras a mais e troquei a meia calça. Porque ela vem com essas peças que eu acho bem cafonas. Então eu botei essa bolsinha pra compensar. E no final das contas ela ficou linda. Agora olha o resultado da Vipirine. Os cachos dela deram muito certo. E apesar do penteado dela ter só as mechas da frente enroladas e o restante todo liso. Tipo, é meio diferente, mas eu acabei gostando de como ficou, sabe? Pra quem não sabe, ela é maquiadora. E ela vem com uma maletinha e uma paleta de sombras. Mas no da Cláudia eu me superei. Olha que boneca perfeita. Os cachos dela ficaram belíssimos. Fofinhos. E o tom do cabelo dela é muito vivo, muito brilhoso. Então destaca muito as voltas dos cachos no cabelo dela, sabe? Nas mechas da frente eu fiz essas duas técnicas diferentes. Pra vocês verem como que dá pra enrolar o cabelo dela. Essa é a que eu mais gosto. Das três, definitivamente a minha favorita foi a Cláudia, com certeza. E gente, eu não tô acreditando que as restaurações tão acabando. Só falta mais uma. Chegou o dia de arrumar a Honey. E pra quem não sabia, eu tenho outra Honey. Aí levei as duas pra mesa. Olha que lindinhas. Mais... Aqui a gente tem dois casos. Nessa daqui o rosto tá muito sujo. Mais o cabelo tá mais limpo. E essa aqui é a que eu já tinha. O rosto tá bem limpinho, porque eu já limpei, né? Mais o cabelo amarelou com o tempo. Tá vendo que o da nova tá mais clarinho? Ih, dessa vez não vai ter canudo. Porque o cacho dela é um cachinho muito fininho. Eu acho que o cabelo dela seria um 4A. E eu não conheço nenhuma técnica que consiga chegar nesse resultado. Então eu vou fazer de tudo pra não tirar definição do cabelo dela. Aí peguei o potoxinho pra guardar todas as roupas e acessórios das duas. Guardei tudo bem guardadinho. E vim com uma pinça tirar os elásticos velhos da cabeça delas. Depois levei as duas bonitas pra pia. E na Honey Nova eu usei detergente e uma escova de dente pra limpar a poeira da cara dela. E não enxaguei. Eu vim com um paninho seco tirando a espuma. Porque eu sabia que se eu lavasse com água corrente, podia desfazer a definição do cabelo dela. Então pra lavar o cabelo da Honey antiga, eu peguei um pote, enchi de água e botei gelo. Porque quanto mais quente a água, mais chance de desfazer os cachinhos dela. Aí eu mergulhei a cabeça dela e fui amassando pra dentro pra ir molhando tudo. Botei um pouquinho de shampoo na água, mergulhei a cabeça dela e fui fazendo esses movimentos pra ir lavando o cabelo dela sem esfregar. E troquei a água pra enxaguar. Na hora de secar, eu amassei a toalha na cabeça dela. Se ela ficar secando em pé, o pouquinho de água que ainda tem no cabelo dela pode puxar os cachos pra baixo. Então ela não pode ficar secando no suporte, ela vai ficar bonitinha secando deitada em cima da toalha. Depois de secas, eu trouxe elas pra mesa. Fui colocando as roupas e acessórios de volta nelas. E elas ficaram assim! Sério, elas são muito fofinhas. A Honey nova agora tá com o rosto limpíssimo. E a Honey antiga com o cabelo cheirosinho. Não deu tanta diferença no tom do cabelo. E não foi uma baita transformação. Mas agora eu posso descansar em paz sabendo que não tem uma grama de poeira no cabelo dela. E dessa vez, eu não vou levar ela pra ficar junto com as outras. Porque se vocês bem lembram, essa é a última restauração das 17 Monster High que eu ganhei de uma seguidora. A Vitória. E aí eu fiz questão de botar todas elas em cima da mesa de novo. Na mesma posição que eu botei quando elas chegaram. Pra vocês verem que eu cumpri com a minha promessa de cuidar muito bem delas. Agora todas estão arrumadas e cheirosinhas. E é, eu acho que é o fim das restaurações, né? Brincadeirinha! Enquanto eu mostrava a restauração delas pra vocês, eu ganhei mais bonecas de seguidoras. Vou dar um spoilerzinho pra vocês. Então vocês podem ficar tranquilésimas. Que ainda vai ter um pouquinho de restauração pela frente. Lembrando que se você quiser me mandar alguma boneca, eu abri uma caixa postal só pra receber elas. Meu endereço é esse aí que tá na tela. E se você preferir, me manda uma DM com as fotos delas. Que quando elas chegarem, eu te devolvo o valor do frete. E eu volto em breve com mais restaurações!